Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Quero conversar hoje com você sobre importância. O que é importância? O que é que tem importância pra você? O que é importante pra você? O que é importante na sua vida? Importante, meu irmão e minha irmã, quero dizer antes a você, não é quantidade. O importante vem de qualidade. Aí você vai dizer, Diácono, me explique melhor. Eu não tô conseguindo entender onde você quer chegar. E eu vou dizer pra você de uma maneira clara. Eu não sei se você já leu na Bíblia, onde Jesus conta uma parábola de um homem rico e de um homem pobre, onde o homem rico foi levado a estar num lugar de dor, de sofrimento, um lugar muito quente, onde ele implorava ao pai Abraão uma gota de água. Então, aquele homem que, a princípio, uma pessoa muito rica, uma pessoa dotada de muitas graças, uma pessoa afortunada, agora se encontrava pedindo uma gota de água. Então, o que será mais importante pra esse homem no auge de sua vida? Uma gota d'água. Algo que talvez ele nunca deu valor. Ele teve piscinas inteiras para se banhar e não valorizou. Ele teve uma vida cheia de graça de Deus e não valorizou. E agora ele estava valorizando uma gota de água. Uma gota de água que ele foi negada. Então, meu irmão, minha irmã, o que é importante na sua vida? Eu volto a perguntar. Nós não temos dado importância às abundâncias da graça daquilo que Deus, todo dia, tem derramado sobre cada um de nós. Aí é preciso, por acaso, que nós tenhamos que cair num sofrimento? É preciso que tenhamos que sermos tragados, submersos, numa grande fornalha pra poder entender o valor dos rios de bênção, das chuvas de graças que o Senhor tem derramado sobre nós? Pense nisso. Quantas graças, quantas bênçãos o Senhor tem derramado abundantemente na sua vida e nós não temos sido gratos, não temos sido agradecidos, temos até reclamado de Deus, não temos visto o poder de Deus agir na nossa vida. Hoje eu convido você, meu irmão e minha irmã, a valorizar até as pequenas coisas, a gota d'água, porque essa gotinha que você hoje pode não valorizar poderá ser a coisa mais importante que amanhã você possa vir a precisar e não terá mais. Então, aproveite bem a sua casa, aproveite sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, aproveite o dia, tenha um bom dia, com muita bênção, com muita graça e que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fica na paz, fica com Deus.